até o local. O rapaz teve uma pancada na... sofreu uma pancada na face, mas também tá consciente e orientado, né? Enquanto isso, o pessoal aqui tá parando, inclusive, pra tirar a fotografia dessa situação, né? Olha só, que maneira, que maneira essa moto ficou. Tu vinha cozinhando a motocicleta, foi? Aí a gente vinha, não deu pra ver o fio, por causa que é preto, como é que é que vai ver um fio na azul e a moto já tá caída. Já tava caída. Aí a gente bateu no fio, saiu bolando aí, a moto enganchou no cabo de aço e subiu lá pra cima. O pessoal tá parando aqui nas proximidades pra poder tirar fotografias, porque se realmente chegar em casa e contar sem mostrar a fotografia, dificilmente as pessoas vão acreditar. Que acidente louco isso, viu? Que acidente de trânsito louco. Agora tudo ocasionado por aquele poste. O poste que sofreu um tombamento por conta...